Eu quero trazer pra você mais uma mensagem daquelas que batem e chegam forte ao seu coração. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o ignorante da aldeia. Era um pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenos biscates e esmolas. Todos os dias, durante um ano, eles chamavam o ignorante ao bar, onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas notas, sendo uma de 100 reais e outra de 5 reais. Ele sempre escolhia a menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a nota valia menos. E ele respondeu, eu sei, ela vale bem menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar nada. O que importa não é o que pensam de nós, mas o que realmente somos. O maior prazer de um homem inteligente é bancar o ignorante diante de um ignorante que banca o inteligente. Boa tarde, até amanhã.